Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre hipertensão e problemas do coração. Eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata, e a gente vai falar sobre esses dois quesitos agora nesse vídeo, aqui bem rapidinho, tá? Você sabia que a hipertensão, que é conhecida como pressão alta, né? O pessoal conhece como pressão alta e tem muita gente tomando medicamento pra pressão alta, tá? Olha só, você sabia que a hipertensão, ela pode ser um prenúncio de que você tem doença cardiovascular? Eu não tô dizendo que é 100%, mas ela pode ser, em alguns casos, em muitos casos, um prenúncio de que você já tá tendo problema de coração. Por quê? Porque quando você tem alguns problemas, principalmente nas artérias e nas veias, essas artérias começam a ficar, digamos que, meio que endurecidas, tá? Pensa em uma borracha endurecida, ressecada. É mais ou menos isso, só pra você entender. Isso acontece, às vezes, por deficiência de colágeno e deficiência de vitamina C. As nossas veias e as nossas artérias, elas são flexíveis, elas devem ser flexíveis. E com o passar dos anos, os vasos sanguíneos, eles perdem essa flexibilidade. E quando se perde a flexibilidade, é necessário aumentar a pressão pra que o fluxo de sangue, ele continue a ir aonde é necessário, né? Por exemplo, nos capilares mais finos, por exemplo, lá no seu cérebro, porque tá de morro acima pra bombear o sangue, então fica um pouquinho mais difícil. Então, aumenta-se a pressão pra esse fluxo sanguíneo, ele fluir de uma maneira mais simples. Isso aí, tudo ocasionado pelo enrejecimento, pelo endurecimento aí das artérias e veias. É geralmente isso que acontece. E por que que isso acontece? Porque em alguns casos, quando há algumas deficiências nutricionais, principalmente de vitamina C, de lisina, de prolina, também de selênio que tá aí na jogada, o que que acontece? Esses vasos começam a endurecer e algumas placas começam a formar nos vasos. E com o enrejecimento dos vasos, eles meio que trincam, sabe? Pensando, alguma coisa que se enrijece, que fica ressecado e começa a trincar. Isso acontece no endotélio dos vasos sanguíneos, que é a parte inferior, que na verdade é a parte interior dos vasos sanguíneos, e fica tipo uma lesão, uma rachadura, uma lesão. E o que que acontece? Acontece que as lipoproteínas de baixa densidade, que é o LDL, eles vêm ali pra consertar aquele dano que foi feito no local do vaso sanguíneo, pra que você não sangre, né? Pra que você não tenha hemorragia. Há um perigo grande de quando há essas rachaduras, quando há essas feridas internas nos vasos sanguíneos, de você ter hemorragia. Então o LDL, ele vai lá e vai fazer o trabalho dele, que é tipo um band-aid naquele local. Não só o LDL, mas aí você também tem macrófagos, você tem depósitos de cálcio, pra tentar resolver o problema que foi ocasionado, geralmente, por deficiência nutricional. É claro que medicamentos, drogas, álcool, tudo isso pode ocasionar aí esse ferimento no endotélio dos vasos sanguíneos. Mas eu estou falando aqui sobre, por exemplo, deficiências nutricionais que são muito comuns nos nossos dias. Então, pressão arterial, se ela tá subindo, pode ficar esperto, porque em uma boa parte dos casos, essa pessoa já tá começando a desenvolver doenças cardíacas. E mais tarde, ele vai realmente ver que as suas artérias, as suas veias, os seus capilares, podem estar sendo interrompidos pelas placas de ateroma. Como é que se resolve isso? Com uma boa nutrição. Como é que se resolve isso? Comendo alimentos que ajudam você nesse quesito, administrando o seu estresse e também fazendo exercícios físicos. Mas a alimentação, ela está em primeiro plano. Você deve ter uma boa alimentação pra você evitar tudo isso que eu tô acabando de falar pra você, tá? Pois é. Esses conhecimentos, eles são muito simples. Não há nada de miraculoso nessa coisa. Você pode adquirir esse conhecimento. É bem fácil você adquirir esse conhecimento. E o modo mais fácil e mais rápido de você adquirir conhecimentos como esse, é você fazer aí um curso de Naturopatia Clínica Avançado, que é um curso não muito longo. São apenas dois anos, 24 meses. As aulas são ao vivo, online. Você vai interagir com o seu professor, com os seus colegas de classe virtual nesse curso. E no final dos dois anos, você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior. E o interessante é que você pode atuar na área da saúde natural, sendo um naturopata. E tendo aí, quem sabe, a sua clínica e atendendo os seus clientes, pacientes. O naturopata, a naturopatia é uma profissão. Essa profissão, ela está no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Você pode procurar no Cadastro Brasileiro das Ocupações, que você vai achar a profissão de naturopata. Você pode trabalhar usando terapias holísticas, terapias naturais, para ensinar os seus clientes e pacientes a prevenir as doenças e também reverter alguns problemas de doenças que já estão instalados. Sim, usando métodos naturais. Nada de usar fármacos, drogas farmacológicas, que na verdade traz mais efeitos colaterais do que na verdade resolve os problemas. E as doenças crônicas, você sabe que são as primeiras na lista de causa-mortes em todo o mundo. Doenças crônicas são aquelas doenças que a medicina não tem nenhum procedimento para revertê-las. Para melhorar a situação, ou seja, você vai tomando remédio para o resto da sua vida e a doença continua em você. Não se acha a causa. A medicina tradicional que nós temos nos postos de saúde não acha a causa das doenças crônicas, porque ela está preocupada com os sintomas. Ela às vezes resolve os sintomas, mas a causa não é resolvida. Não resolvendo a causa, a doença vai permanecer com você até você morrer. E o que eu apresento para você é uma forma alternativa. São terapias alternativas complementares que você pode usar em você, você pode usar na sua família, nos seus parentes, e fazer disso também uma profissão, porque a naturopatia é uma profissão. Ou seja, você vai colocar no seu currículo acadêmico mais uma profissão. E se você gosta da área das terapias naturais, melhor ainda, porque você vai trabalhar com aquilo que você gosta. Você vai aprender, você vai ter muito conhecimento, um conhecimento amplo sobre todas essas terapias. Por exemplo, as plantas medicinais, usar a alimentação, usar as vitaminas, usar os minerais, usar argila, usar os chás, usar as tinturas, os óleos essenciais. E isso é muito interessante, principalmente no que diz respeito da nutrição ortomolecular. Sim, nesse curso de naturopatia clínica avançada, você tem também a disciplina de terapia ortomolecular, onde você vai aprender a trabalhar com vitaminas e minerais. É muito interessante porque você vai aprender a cuidar da sua própria saúde, sem ficar dependendo do sistema único de saúde no Brasil, que está uma porcaria, infelizmente. Então, se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o doutor, o terapeuta naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, vai começar o quanto antes o seu curso e adquirir um vasto conhecimento. São mais de 1.800 horas aula, onde você vai aprender a manejar todas as terapias naturais para você resolver e para você prevenir as doenças. Não perca tempo. O Thomas Edison dizia lá no século XX que os médicos do futuro não receitariam para os seus pacientes medicamento, mas sim iriam usar a alimentação para fornecer nutrientes para resolver os problemas de saúde. Essa profecia tem mais de 100 anos já e ela está se cumprindo nesses dias. A melhor forma de você obter uma boa saúde e você prevenir as doenças é usando os alimentos, usando as plantas medicinais, usando todo esse conhecimento que ficou perdido no tempo. Então, não perca tempo, faça sua inscrição, comece já o seu curso e daqui a dois anos você já vai estar aí com mais uma profissão no seu currículo acadêmico.